Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 42ª sessão ordinária, que, iniciado às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial para uso da tribuna o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Jari, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhor presidente, a minha vinda aqui a plenário é para fazer um registro que eu venho alertando de algum tempo. Ontem, a Câmara Federal, como bem saiu a excelência, trezentos e tantos votos, aprovou o substitutivo do marco fiscal ou âncora fiscal ou qualquer outro nome, o título que a mídia dê. Cada hora fala-se um nome diferente. Até arcabouço fiscal já teve esse título, que é difícil da população entender o que é um arcabouço fiscal. Então, parece que a tendência agora é pacificar como marco fiscal, porque o projeto anterior, que será revogado, é do teto de gastos. Bom, mas por quê? Claro que agora o projeto ainda vota, hoje, possivelmente, dois destaques. Destaque na Câmara Federal. Em geral, são destaques supressivos a algum artigo do substitutivo. Tudo foi rejeitado. Só se sobrou dois destaques, é porque, possivelmente, vai ter alguma reunião para fazer algum acordo. Mas a questão central que eu tenho aqui registrado, e agora só depende do Senado, do Congresso Nacional, são duas casas legislativas. Passa na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado modificar, volta para a Câmara. Mas a questão aí que eu quero botar foco é que o projeto original, o projeto original, encaminhado à Câmara Federal, previa que, se os gestores não cumprissem as metas fiscais, eles poderiam ser punidos. Se subtraiu essa questão do substitutivo, alegando-se que, se o gestor fosse se sentir punido, ele iria propor na LDO metas fiscais muito brandas, muito pouco usadas, para evitar a punição. E, sendo assim, retirou a punição e criou gatilhos, que, se as metas fiscais não forem punidas, no primeiro e no segundo ano, o funcionalismo não tem nem reposição salarial e nem se fará mais concurso público. Ora, o gestor não cumpre a meta. Aí você pune o funcionalismo? Eu não consigo entender, nem acreditar, que uma proposta dessa tenha, acho que se eu não salvo de membro, mas 370 votos. Se não for isso, foi muito parecido. Alguém do plenário pode verificar quantos votos teve, mas que foi em torno de 370, tenho quase certeza que sim. Então, estou fazendo aqui esse registro. É claro que depois vou observar como é que foi a votação, quem votou, etc., etc. Porque depois a tendência para o futuro, principalmente os estados, que estão sob o regime de recuperação fiscal, como o Rio de Janeiro. Aliás, tem três estados sob o regime de recuperação fiscal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. E Minas está aguardando que seu pedido tenha conformidade e a união acate. Está ali na agulha para ser acatado. Mas é que, quando a gente aprovou aqui a entrada do Estado no regime, a gente também aprovou uma lei de teto de gastos, que, evidentemente, guardava a similaridade com o teto de gastos da União, até porque estava expresso na Constituição. em 2014, o nosso regime faz dois anos, ano que vem. Então, está... diz o contrato do regime que a cada dois anos ele pode ser revisto em aspectos significativos. E o nosso terá que ser revisto. que a expectativa das nossas receitas foram mutiladas em função das leis complementares federais 192 e 194, que fez uma redução de alíquota de ICMS e, por via de consequência, a gente perdeu um caminhão de dinheiro. O que é caminhão de dinheiro? O ano passado, 4,7 bilhões de reais. E, esse ano, guardadas as mesmas proporções, uns 8 bilhões. Então, se vamos rever em 2024, também podem querer rever a legislação do teto de gastos e adotar esta nova norma federal que está sendo apreciada pela Câmara e depois pelo Senado. E aí, o Estado do Rio de Janeiro, que está tendo a maior dificuldade, senhor presidente, em fazer concursos públicos, tem áreas do Estado totalmente esvaziadas, com prevalência total das terceirizações e, por via de consequência, dos descontroles em relação a essas terceirizações, porque aí vem uma avalanche de organizações sociais, se a punição por não cumprir meta for não fazer concurso público, aí que desanda tudo. Eu recebi daqui a assessoria, o placar de ontem. Minha memória não me traiu, não. teve 372 votos favoráveis e 108 contrários, num total de 490 votos nos 513 possíveis. Feito esse registro, senhor presidente, só para concluir, eu, hoje, vendo o Diário Oficial, nessa linha, não estou mudando de tema, não. A Secretaria de Saúde alterou a sua estrutura sem aumento de despesa, criou cargos para um lado e suprimiu outros, claro, com o decreto do governador. E criou uma superintendência de organizações sociais, uma coordenadoria de organizações, uma instituição só para cuidar das organizações sociais. Mal sinal, presidente. É sinal, indicativo, claro, de que querem permanecer com essas organizações sociais. Quando esta casa, na legislatura passada, aprovou uma emenda à lei das organizações sociais para que elas não mais atuassem no Estado de Rio de Janeiro a partir de junho de 2024. Isso se jogou lá, na legislatura passada, para junho de 2024, para ter tempo de ter LDO, de ter concurso público, etc. Mas a Secretaria de Saúde está insistindo com o tema organização social. E, para concluir, senhor presidente, eu queria lembrar que foi exatamente organização social na área da saúde um dos motivos centrais pelo qual o governador Wilson Witzel foi caçado por crime de responsabilidade. Então, senhor presidente, assinalando aqui a chegada do nosso quarto zagueiro, deputado Douglas Ruas, e craque, hein? Não, só assinalei, eu só não disse craque também, porque ele pode ficar mascarado, e aí não vai ser tão eficiente no próximo jogo. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Paulo. Convido o doutor Luiz Paulo para poder presidir... Próximo orador de escrito é o nobre deputado Jari de Oliveira. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde, presidente, deputado Luiz Paulo, meu amigo, todos os deputados presentes. Quero iniciar a minha fala pontuando uma das principais bandeiras do nosso mandato. Vereador de três mandatos na cidade de Volta Redonda, sempre de forma muito positiva e, através do diálogo, buscando melhoria em prol do transporte público na nossa cidade, onde a população de Volta Redonda sofre e sofre muito com a precariedade do transporte público na questão dos horários de um ônibus, uma passagem cara, um ônibus que não atende o trabalhador ou a trabalhadora. E é assim que me tornei deputado estadual, ampliamos essa luta para o transporte público intermunicipal, onde algumas vezes eu estive presente no DETRO, que eu quero aqui agradecer o presidente, o Leonardo, que todas as vezes que lá estive, atendeu super bem. Participei do movimento positivo e legítimo dos moradores do bairro Boa Vista, que usa o transporte público Barra Mansa, Volta Redonda, São Geraldo, no 9 de abril, onde, inclusive, o DETRO esteve presente, mas eu quero aqui reinterar o pedido ao DETRO, ao senhor presidente, para que possa intensificar no sul fluminense uma fiscalização de forma contínua, pois a população vem sofrendo e muito no sul fluminense com o transporte público intermunicipal. Então, eu, enquanto representante da população, vou de forma positiva através do diálogo buscar um entendimento, pois a população não pode, de forma alguma, cada vez mais sofrer com o transporte público precário. enquanto a situação do transporte público na minha amada e querida cidade de Volta Redonda, eu quero me posicionar de forma muito respeitosa contra o judiciário, onde o judiciário tem um entendimento que só pode realizar a licitação no transporte público municipal depois que as empresas forem forem indenizadas. Para isso, nomearam um perito para poder fazer os cálculos e assim submeter a apreciação do judiciário. E não pode, de forma alguma, a população ficar sofrendo à mercê de ficar guardando as empresas primeiramente receber a indenização para depois fazer a licitação. por que não faz a licitação, coloca em andamento e depois que tiver o cálculo do perito paga as empresas o que é devido. O que não pode é ficar sem promoção prejudicando cada vez mais a população da nossa cidade. Então, esse é um dos assuntos, primeiro assunto que eu trato aqui na tribuna. Outro tema importante é para a população de todo o estado do Rio de Janeiro onde foi deliberada na comissão de educação a qual eu faço parte onde realizamos uma audiência pública de grande importância no colégio estadual estadual Manuel Marinho onde a comunidade escolar presente professores professoras alunos pais de alunos decidiram a sua grande maioria naquela noite da audiência pública pela revogação do novo ensino médio. Imediatamente esse deputado acabou de fazer um relatório e entreguei ao presidente interino o nosso deputado na última reunião para que ele pudesse estar encaminhando a Seduc e ao MEC a proposta que foi deliberada naquela audiência pública e também não posso de forma alguma deixar de prestar a minha solidariedade aos professores professoras servidores comunidade escolar pelo legítimo e justo movimento em prol do piso nacional do magistério eu quero aqui fazer um pedido ao governador do estado pague o piso nacional do magistério a todos os professores que tem seu direito legítimo em receber esse piso os professores tem uma função muito importante que cada vez mais tem atividades que faz fazer com que eduque os alunos mas cada vez mais menos valorizado o terceiro assunto da pauta para concluir os dez minutos que como presidente da comissão de saneamento ambiental hoje eu fiquei sabendo pela imprensa que os moradores do bairro de nove iguaçu tem uma semana sem água imagina deputado Luiz Paulo uma semana sem água é inadmissível que isso aconteça este deputado eleito pelo povo com a graça de Deus não posso me calar de forma alguma a ver essa arbitrariedade da falta de água em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro nove iguaçu está lá uma semana piedade também três dias sem água outros municípios também a população vem constantemente ligando para o 0800 da comissão dizendo que está sem água e também já tive a conversa com o presidente da Genersa já convidamos ele duas vezes para poder participar da nossa reunião na comissão de saneamento ambiental ele não esteve presente convidamos novamente ele está marcado para comparecer se eu não erro a data aqui parece que no dia 14 para que possamos através do diálogo está buscando melhorias em prol do serviço de água e esgoto prestado pelas construcionárias a Genersa tem um papel fundamental que ela é responsável por fiscalizar o contrato então o que nós queremos não é fazer politicagem mas que a população tenha um serviço digno prestado na questão da água e do esgoto pagam-se por esse serviço é inadmissível que após a troca dos hidrômetros as contas de água aumenta três, quatro vezes a mais do que era anteriormente alguma coisa está acontecendo então eu propus através de indicação para que a Genersa possa estar dando condições ao usuário ou à usuária de ter a opção de ter seu hidrômetro aferido pelo Inmetro ou pela universidade ou qualquer órgão que a Genersa queira indicar não pode esse monopólio das concessionárias onde no contrato diz que o usuário não tem a opção de ter o serviço de hidrômetro fornecido por uma outra empresa credenciada em Volta Redonda a minha amada querida cidade o SAI de Volta Redonda dá a opção ao usuário Braulio dele comprar o hidrômetro desde que é presente junto com a nota fiscal vai ao SAI entrega o SAI faz o serviço instalando o hidrômetro e por que não a concessionária não pode abrir a sua opção ao usuário no estado de Rio de Janeiro dele comprar o hidrômetro e ter a opção desde que é presente nota fiscal vai à concessionária entrega o hidrômetro e a concessionária presta o serviço de fazer a troca não vejo nada de mais não vejo nada de impossível nisso então estou aguardando no próximo dia 14 senhor presidente da Genersa senhor Rafael para que nós possamos dialogar em busca de uma solução para que possamos resolver de forma definitiva o serviço prestado à população fica aqui senhor presidente o registro desse nobre deputado que quer o bem da cidade do estado do Rio de Janeiro fazemos um mandato independente procurando ajudar em tudo que for bom tudo que for positivo mais do que tiver que cobrar com a cabeça erguida olhando nos olhos nós iremos fazer com muita tranquilidade fica aqui o nosso registro obrigado deputado na medida que convido vossa excelência para assumir novamente a presidência também convido o deputado Douglas Ruas para fazer o uso da palavra vossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde senhor presidente boa tarde senhores e senhoras deputados presentes venho aqui registrar aqui os meus parabéns ao governador Cláudio Castro pelo ato de convocação de 1.341 aprovados no concurso da Polícia Civil de 2021 esses mais de 1.300 se somam a outros 400 que já foi um aumento anterior de convocação dos concursados da Polícia Civil isso totaliza quase 2 mil novos profissionais de segurança pública no estado do Rio de Janeiro isso reforça todo o comprometimento do governador Cláudio Castro com a segurança pública e com a nossa gloriosa Polícia Civil a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa corporação e sei o quanto é importante para aquele policial que está lá trabalhando todos os dias na ponta na delegacia distrital nas delegacias especializadas esse reforço no efetivo hoje o policial ele está se desdobrando para dar conta das demandas dentro de uma delegacia distrital ou especializada pela falta de efetivo e esse reforço que deve ocorrer no segundo semestre desse ano vai ajudar em muito a atividade da Polícia Judiciária do nosso estado do Rio de Janeiro então aqui o meu agradecimento meu parabéns ao governador Cláudio por essa atitude por esse ato convocatório que vem a reforçar a necessidade que nós temos de investir na segurança pública do estado do Rio de Janeiro mas ao mesmo tempo mostra que o governo está no caminho certo para que a gente possa ter cada dia mais uma segurança pública digna a todos os cidadãos fluminenses o reforço anunciado hoje chegará às ruas no segundo semestre mas já mostra que estamos no caminho certo e diariamente presidente nós temos muitos policiais que estão se aposentando ou deixando a corporação por algum outro motivo então é importante que esses policiais cheguem o quanto antes para reforçar o atual efetivo da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente queria aqui para concluir reforçar que ontem tive uma importante reunião com o governador Cláudio Castro junto com o prefeito da cidade de São Gonçalo capitão Nelson junto com o secretário das cidades Uruan Sintra o secretário de governo Bernardo Rossi onde também tivemos a oportunidade de discutir projetos importantes para o desenvolvimento da cidade de São Gonçalo investimentos em infraestrutura levando obras de drenagem pavimentação obras de mobilidade urbana para aquela cidade que durante muitos anos ficou abandonada com investimentos do governo do estado e agora sob a gestão do governador Cláudio Castro o munícipe de São Gonçalo volta a perceber esse investimento vê que a cidade está seguindo no caminho do desenvolvimento atraindo investimentos de empresas privadas gerando emprego e renda para o cidadão Gonçalense na nossa cidade muito obrigado presidente não havendo mais nenhum deputado escrito para o expediente inicial iremos suspender até o início da sessão bom Vamos lá.